E o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, aparece à frente do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, em duas pesquisas divulgadas hoje pela XP e pelo Ibope, que também divulgou pesquisas de intenção de voto no segundo turno no Rio de Janeiro e no Recife. Na capital pernambucana, o Ibope mostrou que os candidatos Marília Reis, do PT, e João Campos, do PSB, aparecem tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Marília aparece com 45% das intenções de voto e Campos com 39%. No Rio de Janeiro, o candidato Eduardo Paes, do DEM, tem ampla margem de intenções sobre Marcelo Crivella, do Republicanos. Paes aparece com 53%, enquanto Crivella com 23%. Já para a Prefeitura de São Paulo, o Ibope mostrou que o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, contabiliza 47% das intenções de voto no segundo turno. E o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 35%. Em cada uma das cidades, o Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais. A XP e PESP também divulgou hoje resultado de uma pesquisa feita em São Paulo. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, aparece com 48% das intenções de voto e o candidato do PSOL com 32%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 16 e 17 de novembro. E aí A CIDADE NO BRASIL